Aô, galerinha, tudo bom com vocês? Como é que tá bom, graças a Deus? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Tudo bem, gente? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Ficamos sem vídeo esses dias, tá? Ficamos sem vídeo esses dias, então por isso que essa semana já teve vídeo ontem, já vai ter vídeo hoje e já vai ter vídeo amanhã. Três vídeos seguidos aí pra vocês, tá bom? Se tudo der certo. Se tudo der certo. Bom dia, galera, bora lá pescar. Vamos ver se nós pegamos uns piá, uns pacu. Um rio aqui pertinho da cidade mesmo. É, tá muito difícil pra ir pra longe, então a gente vai aqui, mas já estamos organizando pra gente poder ir lá no nosso sítio. Pra ver lá como é que estão as coisas. Será que a represa pegou água? Tá chovendo muito, né? Acho que deve ter pegado. Acho que deve ter pegado. É uma chuvada boa, né? Gente, tô vendo nos comentários que vocês ficam pedindo bastante vídeo com o Pirulita e a Pérola pra levar eles mais pra aventuras, né? Gente, a gente tá sem carro no momento, tá? Mas a gente vai se organizar pra comprar um carrinho pra sim o Pirulita e a Pérola poder ir nas viagens com a gente, tá? Então, por esse motivo, eles estão ficando mais em casa. Eles não estão indo, mas estão bem, graças a Deus, tá? Vou mostrar aqui eles pra vocês, ó. A dona Pérola, minha chiquita e o senhor Pirulito. Tudo bem com você, mamã? Hã? E esse aqui? Esse aqui também? Olha esse sorrisinho aqui, inocente. Hã? Você vai ficar hoje, mamãe? De novo, mamãe? Não pode ir? É porque lá é difícil, meu filho. A gente tá... Não, ela é de boa, só que tá difícil, que a mamãe disse. Mas logo vai melhorar, tá bom? Já tá com calor, mal começou o dia, filho. E você aqui, tá? Então, gente, ó, os meninos estão bem, graças a Deus. Eles vão ficar em casa, estão em segurança, estão no cantinho deles. E logo, logo a gente começa a levar os meninos pras aventuras assim que a gente comprar o nosso carro, tá bom? Então tá bom. Curica, comendo manga. E aí? Ó as cabrinhas. Ai, eu nem vi. Eu tava filmando as curica. E aí, senhor Wesley? Como é que você está, rapaz? Bom e bonito, graças a Deus. E mentiroso. Cadê a Karine? A Karine ficou só querendo vir. Tadinha. Minha mulher é apaixonada por pescaria. Na hora que fala em pescar, ela fica lá de xixi. Manda um beijo pra ela falar que você vai pegar o peixe pra ela. Beijo, meu amor. Daqui a pouco eu chego com o peixe aí. Amém. Então vamos lá, pescar. Nossa, olha aquela ali, amor. Olha aquela ali. Não dá pra tirar o pelo, hein. É, olha. Tá doido. Olha o tanto aqui, ó, do lado de cá. O que é, bebê? Um bocado. Chegamos. Quem lembra desse local aqui? Deu uma enchidinha, né? Claro, é. Deixa eu mostrar pra vocês, galera, aqui, ó. O que? Olha o caçado. Agora tá no jeito de ir lá pro sítio. Tá pra roça aqui. Na frente. Os dois, gente, trocou, ó. Agora a Ana vai enfrentar a lama. Rapaz. Tem que ter um pneuzão bruto. É, ó. Já tá no jeito. E essa camiseta bonita aí? Essa é minha, tirou, hein, doido. Borges uniformes. A gente agora sempre fica com essas camisetas, que é muito boa. Aí, ó. Ano que vem, ah, vocês estão perguntando também sobre a questão de... Dessas camisetas que a gente usa, se a gente tem pra vender. A gente não tem pra vender esse ano, mas a gente vai tentar fazer já pro próximo ano. Quanto boné novo, né? Fazer uma logo nova do boné. Quanto camisetas também, tá? Tá bom? Então, calma aí que a gente vai organizar e anuncia pra vocês. Será que a gente tá confiando no peixe? Trouxemos carne. Carvão, grelha, carne tá na bolsa. Acho que a gente não tá confiando em pegar o peixe não, né? Eu acho que tá, hein? Ó, o rio. Vou mostrar aqui pra vocês. O rio deu uma pegada boa de água, gente, ó. Tá bonito. Chovendo, né? Então, ó. Já tá. Pô, tomara que hoje seja muito abençoado que a gente pegue um peixinho, viu? Faz dia que eu não como peixinho, agora eu tô com vontade de comer peixe. Então, vamos lá. Começar o nosso dia. Que o Papai do Céu abençoe muito. Amém. Olha, gente, ó. Minha amiga Anny, esses dias, me mandou umas roupinhas e me mandou esse copinho. Aí eu trouxe dessa vez aqui pra gente tomar um cafezinho. Anny, esse cafezinho aqui, ó. Anny e Jeiel. Dedicação aí pra vocês, ó. Vou colocar aqui também, nesse aqui. Você aceita, Wesley? Não? Fala não. Vou colocar aqui, então. Take it, take it. Vinte. Somebody love book book. Anny, aí, ó. Vou colocar o cafezinho. Hum, queimei a língua. Mas tá bom. E aí? Já estamos no jeito aqui, ó. Já isquei outro. Tomara que pegue logo. Vou jogar muito na um. É que senão você vai alimentar só um. Peixe é pouco aí, muito milho, aí ele enche a barriga. Vamos lá, galera. Vamos ver. Deus abençoe aí que a gente consiga pegar pelo menos uns três piaus. Eu tô doida pra comer piauzinho frito. Faz, ó. Você lembra? Tem pão que a gente não come, ó. Uhum. Lá em casa, lá. Hã? Uma reprise lá. Uma mioga. Você pegou ontem? Tem piauzinho. Você pegou ontem? Eu peguei, gente. Um só? Eu vi assim. E a Caim? Eu peguei errado. Vamos ver, vamos ver. Vamos guardar aí. É, galera. Estamos com o mesmo dilema. Mudando de ponto. Carregando aqui as varas. Mudando de ponto. Porque ali não deu nada. Ali no primeiro. Já vamos pro segundo. O Ezio já tá ali na frente, mas aquece. Chegando lá no ponto. Aí. Os rios começaram a pegar água, mas ainda melhorou os peixes. Ainda não. Mas com fé em Deus a gente vai conseguir pegar. Pelo menos dois peixinhos aí. Ou três. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é outro mandi. Mandi também, irmão? Rapaz, ó. Ó o mandi. Esse aí é grande, hein? Será que é mandi o seu também? Eu não. É mandi. Tá pescando com o quê? Mortandela. É, mas esses mandi é gostoso, velho. Aí, galera, ó. Dois. Dois mandi. Bora pro... Vai pro frito, né? Aham. Vai pro frito. Rapaz, meu Deus. Vamos pro frito? Isso aqui é bom. E o meu engoliu foi tudo. Tem que rasgar aqui. Isso aí, galera. Já deu dois. Esse aqui não vai juntar aqui. Nós fazemos frito lá na casa do Wesley, gente. Olha isso. Pode ser. E o meu engoliu foi tudo. E o meu engoliu foi tudo. E o meu engoliu foi tudo. O que você apavorou? uma macho olha aquela de robô ele é molinho nossa, jogou lá longe o peixe mexeu olha aí galera Wesley nós veio aqui no pé de najá a gente tá tirando os gong aqui ó pra fazer disco, pra ver se dá certo pra pegar algum peixe no milho lá, até agora nada só o amandir mesmo esse aqui pegar uns 4, 5 aqui e nós fazemos o teste se der bom nós pegamos mais olha aí galera, pegamos 4 aqui pra nós fazer o teste agora vamos lá, esse canozol ver se se a gente pega o peixe se der certo assim nós busca mais se não der certo foi mais uma tentativa vamos buscar o bichinho aqui pra fazer o teste e aí ó não é disco não a questão não a questão não tem coragem de pegar nele tem gente que até come não é eu não eu você come daqui a esse babassu né esse que come esse na jazim também nunca tive nunca tive coragem de comer não mas tem curiosidade pra saber o sabor coco deve ser eu não gosto de coco eu acho que eu não vou comer um não vai comer um eu estou tentando tentar em dois isso é corajoso vai ter que buscar mais não grudou não grudou não grudou olha por isso que caladinho ele bateu aqui muito é por isso que o patrão do respeito ele fica sozinho caladinho ele bateu um gandrão o bicho é verrado olha 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 já está boa de tamanho graças a deus saiu a primeira no coquinho galera no gongozinho no gongozinho agora sim vamos ter que pegar mais gongo o deva vai escar o mandio ali também né amor eu vou botar um azão nessa carretilha aqui e vou deixar a escada aí pra ver se parece algum cachara quem lembra o dia que eu peguei um cachara daqui dois já foi dois uma foi aquece o outro foi eu né ué o gelato ficou feliz hein demais então mais um do cachara que nós pegou vai que nós pega outro hoje vai pro frito agora sim galera sobre a ação que está acontecendo né esclarecer pra vocês aí tem muita gente que está perguntando se já aconteceu ou não que dia que vai acontecer ainda não aconteceu galera e está previsto para acontecer dia 20 de novembro dia 20 de novembro vai ser o sorteio tá e dessa vez ela estava a um 99 centavos né mas agora baixou pra 10 centavos reta final 10 centavos quem não comprou compre que ainda dá tempo e agora está na promoção de 10 centavos deixa eu relembrar todo mundo aí que é 50 mil no primeiro prêmio 20 mil no segundo prêmio e 10 mil no terceiro prêmio e ainda está tendo 11 bilhetes premiados já foi achado 3 mas ainda tem 11 de mil e de 2.500 então dá tempo de você participar apenas 10 centavos a rocha que já está acabando dia 20 vai ser o sorteio beleza e o link está na descrição do vídeo viu só clicar lá que você vai ser direcionado para uma página faz o cadastro compra e pronto já está participando se você for sorteado aparece lá na hora e aí o suporte que é o nosso assessor o Wilke vai entrar em contato com você inclusive quando vocês for fazer o pagamento é o nome dele viu o Wilke então vocês podem é isso mesmo está certinho pode comprar a vontade e aproveita que está na promoção vamos que vamos é galera peixe que é bom nada ainda bem que a gente é garantido traz a carne peixe que é bom nada aí ó o Wesley pegou a pacuzinha nós pegamos os mantinhos cortou o rabinho do mantinho faz isso gente a gente comprou devonto em fraldinha a gente comprou esse daqui e comprou essa daqui também com a cara muito boa eu espero que o churrasqueiro deixe ela como é que fala o nome da palavra suculenta mal passada mal passada mal passada a gente gosta olha que bonita Wesley está aqui já cortando a carne para nós que bonita essa carne essa daqui é fraldinha galera opa o calango aqui é que eu vou pôr na bonita né ovelha né já salga lá né direto ou não acho que é porque não tem panela é mas hoje é bem improvisado o que acho que precisa não precisa é só para nós comer uma carninha para mim só faltou a Karina aqui Karina fazer companhia Karina sabe para cortar assim uhum vixe caiu um cisquinho é o cisquinho da árvore que aqui tem árvore aqui em cima da gente a gente corta ela como ela é ela é fina aí corta até aqui não chega até lá no final não aí aqui a gente corta até chegar no final ela ela fica não muito fina né aqui por favor mostro aí cortando aí olha lá um beijinho não gostar aí olha aí olha assim aqui ó hora boa hora de salgar ó salga não não salgar é o que eu falo é colocar o sal na carne carne bonita virar o outro lado logo né o outro lado já caí a gordura nossa já tô com fome 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 nós estamos olha aí galera ó olha o garfo improvisado aí ó e a gente já vai comer ó humm deu um sono também a comida tá belezinha humm tempero bom o resto o resto é fera no churrasco tô não tô não tô te falando você dá pra um bom churrasqueiro humm lá ele já essa bem a carne que eu tô falando lá ele vamos comer carne assada galera jazinho vamos tentar pegar mais com o peixe se não der nada vamos embora pra casa do Wesley humm comer galinha humm tá aí ele tá bem cansado é tá cansado é aí olha o que o deva pegou gente um tracajá tava com a vara de espera com o mandi né amor um pedaço de carne é um pedaço de carne humm ah achei que era o mandi tá bem fisgado tá ó tava de espera lá quando eu fui recolher tava lá tava pesado pensei que tinha era engaixado galera decidindo ir embora vamos embora galera porque não deu mais peixe nós comeu ali vai decidir ir embora vamos lá pra casa do Wesley fazer alguma coisa lá hoje acho que nós vamos dar uma pescada lá na represa dele que vai dar mais resultado e a Kess tá se aventurando ó que é toda menininha andando de moto uuuuh essa é o presidente o freio o freio Parei só com a mão Vai lá Vai lá Ele carrega os bagulhos tudinho É, cadê o capacete? Eu vou um pouquinho Pode um pouquinho Pode, mano Bota o capacete Agora eu quero uma bim Eita, o bimzinho é carregado E tem que beber água também Nossa água acabou Apareceu um anzinho de ali, galera Não sei o que elas estavam fazendo Pediu água na gente e bebeu água todinha Agora nós vamos embora Gente, chegou a parte da tarde A gente já está aqui na casa da Karine e do Wesley E aí, agora já são umas 5 horas A gente resolveu Para emendar o frito E ali na represa deles E pegar corrozinho E traíra Oi, Karine Oi, gente Estava com saudade? Tudo bom Estava com saudade de vocês Com saudade de aparecer por aqui Rapaz, só um dia de sol que eu fiz aqui Está legal para achar minhoca não Estava bom por causa da chuva, né, Karine? Aí agora esse dia está Devagar de novo Ontem eu dei uma mexidinha bem aqui Esses dias que sobreviveu E ele está indo aí, Karine Você está cavando e ele quer procurar também Vamos mudar esse ponto Então bora lá, galera Dar uma pescadinha Finalzinho de tarde A Melinda está aí A Lore está no meio do mundo aí A Lore está solta aí A Lore está solta aí A Lore agora a gente acha ela Ela desce primeiro que nós Solta a cipona Solta a cipona Está fresquinho Vamos enterar o frito, né, Karine? Juntar os dois mandia para a cu Tem um piau de ontem Que o Wesley pegou E aí se nós pegarmos mais um ou dois aí Aí tem aquela carne Que a gente trouxe também E vamos assar, né, Karine? Nós assamos Nós assamos os peixinhos Para o ontem Faz um arrozinho Está perfeito É isso aí, galera Está sendo o dia todo Para ver se consegue gravar um vídeo Porque está difícil de pegar peixe Vai para o rio O rio não pega Aí tem que terminar na represa É Olha lá a Lore Já está lá embaixo Olha lá Olha lá É, galera Estamos tentando aqui Pegar o peixe Mas também não está fácil não O sol já está se escondendo Nem na represa não está fácil, né O jeito é não fazer carne assada de novo O jeito é não fazer carne assada de novo Olha lá Olha lá Olha lá Eu trouxe água Ai, machuquei Foi minha mão Olha aqui Olha o tamanhozinho do corro Pelo menos um, né É, pelo menos veio, né Enquanto isso a Lorena trouxe água para nós Vai para o frito? Eu coloquei ele aqui Por enquanto Por enquanto ele está no frito Vamos pegar o maior que ele Vai ter solto Foi bom Agora acertei E é só os pequenos De novo Mais um Agora ela acertou um ainda Vai para o frito É Como se diz Aumentar o frito, né É Devolveu a minha isca, ó Colocar junto com o piau O pacu e o Piauzinho E os mandi E o piauzinho de onde? É Já vai dar um frito bom Já é bom Mais um Achei, achei, achei o ponto deles É o horário, você estava esperando a hora certa Queta Três, rapidinho Não bagunça a minha isca, não A isca está aqui ainda Vou pegar mais um Pega mais um Uhra Caraca Esse era bom, hein Carinha, esse era o piau Eu vou jogar lá E o meu ponto também A minha isca Esse era o piau, viu E você estava com a minhoca, né A minha isca já foi E a minhoca acabou Minhoca acabou Não, eu estou pescando de milho O milho não está bacana Meu Deus, carinha, olha o trem do seu pé aí Eu nunca penso que eu não assustei não Eu senti aqui, olha Olha o peixe Olha, olha, peguei Olha o peixe Já estava, era aqui Uma trairinha, olha Já estava, era aqui, olha E engoliu, me lasquei Engoliu tudinho Vai para o frito Eita, nós Ela quase engoliu Para o castor inteiro Mais uma interação do frito E agora, ó E pouquinho em pouquinho O frito está ficando recheado Tá Peixinho aí, ó Já temperado Olha para a cozinha Que o Wesley pegou hoje Vem ele para a esposa dele Que a Karine pegou ontem E a gente vai cuidar Tem vídeo Tem peixe do dia anterior Tem Para dar certo Para juntar os dois dias Para dar um frito bom Olha lá, ó Paneirinha, tá Mas vai dar um frito bacana Delicioso Do jeito que nós gostamos Porque vai ficar para a segunda remessa Olha, ó Olha, ó Os peixinhos ficou prontos Graças a Deus Tá meio escuro, amor Tá escuro? Tá contra a luz, né? Mas tá dando, vai É porque a gente não trouxe iluminação Peguei, Karine Olha, ó Olha o frito aí, ó Vou pegar esse pedacinho E tem a carninha ali E o arrozinho já está saindo também Tem a carne aqui Aquela outra parte da carne Que a gente guardou para assar aqui Ó, limãozinho É de lei Não pode faltar Eu já peguei logo o piau Que eu estou com vontade de comer piau Eu tenho um bocado de pia O quê? A facu? Pinha Hum, traíra Ah Ficou bom? Bom de tempero Bem picadinho Pra colocar o arrozinho branco ali, ó Agora só o arrozinho branco A Karine não deu pra ir no Rio Com a gente Ela ficou olhando as nenê dela E também a Lore hoje foi pra escola, né? A gente não pode faltar na aula Pode ir Aí por esse motivo ela não foi Mas aí a gente quis encarçar uma carninha E fazer o fritinho junto com ela Porque ela não podia ir Mas o peixinho ela come, né? Porque ela gosta E como o Wesley hoje de manhã Não estava tendo serviço pra ele, né? É Porque ele trabalha assim Ele fica aqui em casa aqui Mas quando chegou uma ligação Wesley instalar a internet Wesley subindo a torre Alguma coisa assim Aí ele tem que ir Aí como ele não tinha nem nada agendado Aí ele foi mais nós Foi E ele falou O primeiro peixe que ele pegou Vou levar pra minha mulher Que coisa bacana Vou comer ela com arrozinho já já Nós vamos assar ela ele não Vou levar pra minha mulher Ele queria ter pegado mais Mas só foi e apagou Levar pra minha gata Ele foi minha gata Ô gente Minha gata Tá bom demais Obrigado meu amor Tá querendo alguma coisa Tá Então galera Um vídeo bem simplesinho pra vocês Que Deus abençoe muito Obrigada por você estar aqui até agora E deixa seu like Se você não deixou ainda Deixa o like Deixa o comentário Que eu tô respondendo todo mundo Atualizando aí esses dias Tô meio fraco de vídeo Mas logo logo tudo volta ao normal Ok? Tamo na luta Tamo na luta Que Deus abençoe muito E tamo junto Até o próximo vídeo Com fé em Deus Obrigada dona Karine Fiquem com Deus Tá obrigado Mais uma vez com a Karine Foi muito bom Até o próximo vídeo Fui Fui Desculpa Karine Até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?